Foi na faculdade com aquilo que acho que todos nós nos confrontámos pela primeira vez, pela possibilidade de comunicar à distância de uma forma imediata, inclusivamente podendo trocar aquilo que nós chamamos multimédia, diferentes formas de expressão e de documentação numa forma muito imediata, ou inclusivamente imagens, músicas, sons, o que fosse, e que foi através daquilo que nós chamávamos as plataformas de chat iniciais. Primeiro o Mirc, bastante saudoso, por acaso tenho saudades do Mirc, de tão minimalista que era, e depois uma coisa que na minha faculdade era o Portugal NET, e depois outros que foram surgindo, que era o ICQ, depois o chat do AIOU, que já nem existe, e foi imediatamente nessa altura, e depois já numa fase posterior, porque inclusivamente quando eu entrei para a rádio, a única digitalização que havia eram os dedos de dígitos, não era mais nada, tudo era usado inclusivamente, a publicidade eram cassetes, os meus hoje em dia já não sabem o que são cassetes. Por acaso tenho equipa, que é uma coisa inacreditável, mesmo a mão, nós usávamos isto, não é? Era uma coisa para a publicidade, e tínhamos que acertar a fita até começar pronto. Quando eu entrei na rádio era assim, não havia nem cartucho, sem nada. Quando saí da rádio já havia um computador onde nós podíamos alinhar tudo e mais um par de botas, e inclusivamente na RTP, quando já estava em 2000, 99-2000, os computadores eram uma coisa mazonha, com um ecrã, nem era VGA, era EGA, mas era um sistema interno, que funcionava assim, e inclusivamente também filmávamos tudo em cassete, por isso não havia os cartões, acima de tudo o que houve na comunicação social foi um processo de miniaturização dos sistemas, desde uma cassete beta, uma cassete TSP e depois uma cassete digital, que gravava digitalmente, mas numa fita, não é? Era um sistema meio híbrido, até aos nossos cartões, que são deste tamanhinho, não tenho filho nenhum porque não me deixam, porque custam 500 euros, os cassetes ainda podia levar para casa agora os cartões, esse processo de redução do sistema e o aumento da qualidade, que é incrível, não é? Por isso foi todo um processo de descoberta, inicialmente na faculdade e depois profissionalmente, que a forma de comunicar estava em constante mutação e muito provavelmente no século rindo foi aquilo em que tudo correu muito mais rapidamente, a uma velocidade inexplicável e terá sido das maiores revoluções pós a relação industrial, a inacreditável, a forma como nós comunicávamos, nem é preciso ir longe há 10 anos e a forma como comunicamos atualmente, sem sombra de dúvida. Sabes que curiosamente eu estou agradavelmente surpreendida com a capacidade de adaptação das pessoas e acima de tudo a sua capacidade de aprendizagem rápida de novas formas de trabalho. E eu acho que, ao contrário do que dizias inicialmente, eu acho que vai sem sombra dúvida de mudar toda a dinâmica presencial em termos laborais. E posso dar-te o exemplo, quer no meu caso que trabalho para uma televisão, mas o caso de pessoal que trabalha em rádio, hoje em dia ninguém na Antena 3 está a trabalhar em estúdio, não há lá ninguém. E as emissões continuam, ao vivo, não é? E são, em direto. É engraçado que isto é uma coisa que só não existia ainda de uma forma muito difundida em Portugal, porque o trabalho à distância, as pessoas trabalharem ao seu ritmo em casa, cumprindo todas as suas metas, é uma coisa que já se faz há muito tempo lá fora. Nós já temos esta coisa arraigada de picar o cartão e fazer as suas 8 horas e mesmo não fazendo absolutamente nada de útil, mas esteve lá. E este mindset, que é um bocadinho latino até, é muito típico dos países aqui do sul da Europa, já está muito desatualizado. E o que acontece, inclusivamente, e nós tivemos esta necessidade urgente, não sei como é que se passa noutras áreas, mas também sei que tiveram uma possibilidade de se readaptarem porque a sobrevivência é verdade esta, a necessidade faz totalmente o engenho e as pessoas têm uma grande capacidade de adaptação. Mas no caso da comunicação e particularmente da minha relação e não só da informação, o que acontece é que nós temos equipas que tinham de estar cristantes, para o caso de haver uma infecção generalizada num grupo, outro grupo estar asseticamente pronto para a avançar. E o que acontece é que muita gente acabou por entrar em teletrabalho, e as pessoas pensam mas como é que se entra em teletrabalho em televisão? Eu explico, é muito simples. Temos um computador com sistema VPN, que tem o sistema interno da RTP, onde eu posso escrever óculos, num alinhamento, onde eu posso marcar equipas, onde eu posso ouvir, e nós temos casos de pessoas que estão assim, que estão a ouvir as comissões de inquérito, ou as comissões parlamentares, tiram os time codes, mandam, e alguém na edição que está noutra casa, na sua própria casa, que tem um computador com os sistemas, edita e insere imediatamente no servidor central. É isto inacreditável, quer dizer, estamos a fazer televisão sem ter os pés na redação. E as coisas fazem-se e cumprem-se, e provavelmente até com maior imediatez, porque queremos muito ultrapassar aquilo que nós achamos ser um impedimento da não presença. Mas temos outros casos, nós temos pessoas a editar programas para a RTP2 ou para a RTP3 em casa, recebem o material, descarregam no seu computador através do sistema e do servidor, e edita-o em casa, ao seu ritmo, faz as suas paragens, nós temos de ter uma data, não uma data, temos de ter um prazo, e esse prazo cumpre-se. E eu acho que nós vamos descobrir, e isto vai ser, eu continuo a achar que isto vai relacionar sem dúvida toda a dinâmica profissional, vamos descobrir que conseguimos fazer mais, e tão bom ou melhor, sem lá estar. Agora, isto vai ter dois problemas. Primeiro, vai agorizar o isolamento social, as pessoas cada vez mais saem menos e não têm necessidade de sair, e não trocam ideias, ou seja, tornando-nos um bocadinho mais estancos em bolha. E outra questão que eu acho que não é de somente desimportância é a remuneração. O patronato vai começar a achar que a pessoa não está, como tal, não tem de pagar a mesma coisa, não tem de pagar um subsídio de refeição. Só que esquece que tudo o que seja água, luz, internet, é o funcionário que está a despender na sua casa, porque agora está lá a residir. Por isso nós vamos ter este pró e este contra, que vai ter que ser muito bem equacionado futuramente, para que o trabalho continue a ser desempenhado de uma forma muito eficaz, e que o funcionário, o empregado, não seja penalizado, não seja penalizado por isso. Nós temos inclusivemente jornalistas que escrevem o texto, veem as imagens através do seu computador, escrevem o texto, gravam para o, normalmente iPhones porque tem uma qualidade de gravação extraordinária, gravam o texto, é enviado por e-mail e o editor usa o texto e com indicações, olha, aqui quer a imagem aos 15, 40, 12, aqui é para meter-se o som aos 16, 13, 15, pronto. E tens pessoas a continuar a fazer reportagem estando em casa. Eu recordo-me, em 1997, eu estava no terceiro ano de faculdade e havia um professor que nos falava de uma coisa que para nós era totalmente impensável, ok? Porque há uns anos vamos ter uma coisa que se chama pay-per-view e nós, ah, não ser plataforma streaming, é que as pessoas veem o que querem, quando querem, à hora que querem e nós, como assim? Não, como não? E nós achávamos tudo aquilo muito estranho, quer dizer, o telespetador é um telespetador normalmente muito preguiçoso, quer ser, isto numa outra geração, quer ser informado, quer ser conduzido, quer ser orientado, nunca tem muito trabalho. E este professor era o Francisco Pinto Balsemão. Olha, nós estamos a falar, estamos a falar de há 23 anos, não é? Há 23 anos o Francisco Pinto Balsemão dizia-nos isto numa aula de terceiro ano de faculdade. e nós ficávamos muito incrédulos, porque o que é possível, e tinha toda a razão do mundo, este homem é completamente visionário. E o que é engraçado é que mesmo o nosso hábito de consumo de vídeo mudou da geração millennium, ou millennials, ou millennials, como se chamam, eu acho uma geração apesar de tudo um bocadinho desinteressante, mas a geração millennials à geração dos nossos filhos que têm agora 12, 13, 14 anos. Os millennials cresceram com aquilo que são os YouTubes desta vida, não é? São a geração muito apegada a podcasts, que é uma coisa que a nossa gosta, mas não faz disso um vício. É uma geração muito relacionada ao YouTube e às plataformas streaming, mas ainda com laços aos canais normais, os canais mais, com os quais, aqueles que os formataram, as IPPs, as SICs e as TVIs desta vida, e que apesar de tudo ainda gostam de ver um noticiário da IRTP, ou gostam de ver um noticiário da SIC, ainda tem apesar de tudo alguma espécie de rotina evangelizadora das 8 da noite. Esta geração dos… eu estou a apontar porque a minha filha está no quarto ao lado. Esta geração dos 14 anos… isto é mais das verdades… eu posso estar um dia inteiro com a televisão desligada, e nenhum deles me pede para ligar a televisão, nenhum deles. Para eles a televisão é uma coisa que é porreira para ligarmos o computador ou o экран do iPhone para vermos em grande o que vemos em pequeno. É só isto, ou seja, é um amplificador da imagem só, é só um suporte de amplificação. E, como eu disse, nenhum deles me pede para ligar a televisão, à hora da refeição se eu… pá, alguém dá para ligar a televisão só para eu ouvir um bocadinho de notícias, ou ponho no viajone para qualquer coisa e eles vão se levar do jeito. A nós não nos faz diferença absolutamente nenhuma, não é? Porque nós estamos habituados a que a televisão seja só uma companhia, e eles têm um sentido absolutamente utilitário da televisão. Enquanto para nós a televisão era um membro familiar, para eles não. é um mono, e é engraçado ter assistido a esta transformação, e nós estamos a falar de diferenças de 15 anos, entre uma geração e outra, que foi muito rápida, mas o que eu acho interessante é que existem alguns canais mais ortodoxos, no sentido, ou mais… estava a tentar encontrar a palavra correta, mais rotineiros no que diz respeito ao que é fazer televisão, que têm conseguido criar braços de diferença e começar a tocar em pontos de sedução das gerações mais jovens. e eu, por acaso, puxa da brasa, a minha sardinha, eu acho que a RTP tem conseguido fazer isso muitíssimo bem, tem provavelmente as melhores aplicações da RTP Play, tem o site mais intuitivo em que está lá tudo, e depois consegue segmentar. Por quê? Porque esta é uma geração e arborescência, não é? É tudo por segmentos, isto, puxa aquilo, aquilo… é hiperlinkada, não é? E esta capacidade da adaptação é urgente ou morre, tudo o que é convencional morre. Mas acho muito interessante como, em 15 anos, os próprios hábitos de consumo de audiovisual mudaram tanto, e a resposta é essa, adaptação ou morte. Tu, muitas vezes, estando tu a filmar, estás a perder tudo o que seja a visão periférica, não é? Eu acho que é um binómio… não é que tenha tendência… eu acho que não tem tendência a desaparecer, mas repórter de imagem e jornalista complementam… são lãs de jornalistas, mas repórter de imagem e repórter de ator complementam-se muitíssimo bem. Porque quem olha pelo V1Finder não é quem está a olhar para o que está a acontecer atrás e chama a atenção e olha e… eu percebo a necessidade da automatização e da autonomização, mais do que… mais do que isso é autonomização. E por vezes eu próprio gosto de fazer um outro plano. Mas isso não quer dizer que seja doado à figura do repórter de imagem ou que eu consiga fazer aquilo tudo sozinha. Não consigo. E mais do que isso, posso conseguir, mas provavelmente haverá coisas que me vão falhar. Por causa dos meus skills, não é? Nem toda a gente faz tudo bem. Agora, produção. Eu, por exemplo, estou há vários meses a fazer um trabalho que exige uma grande produção e sou eu que estou a produzir todo o trabalho. Não é que não sejam necessários. Um bom produtor tem uma excelente carteira de contactos e sabe fazer muito bem pesquisa. Mas é preciso ser-se mesmo muito bom. Mas quando é um projeto pessoal é normal que tu enquanto produtor funciones de uma forma mais… mais dedicada e mais empenhada. Porque é teu, é um filho teu, é um produto teu, é uma coisa que tu queres ver que se calhar às duas da manhã ainda estás a tratar sem qualquer problema. O ideal muitas vezes nas conferências de imprensa… e isto também é engraçado. Nós começámos, uma vez mais, a urgência leva-nos a tomar as decisões que andamos anos a protelar. As conferências de imprensa da Direção-Geral de Saúde funcionam em pool. Funcionam em pool, que é uma coisa que existe nos eventos desportivos há muitos anos. Funcionam em pool e, pá, é um para todos. Agora há uma listinha, eu tenho estas perguntas, ela faz as minhas perguntas ou… e tem que ser… e aquilo que foi tornado necessário porque tínhamos que reduzir o número de pessoas dentro de uma sala, subitamente toda a gente acha isto normal e ninguém se chateia, tanto que a jornalista pergunta, é uma pergunta para a CMTV e é sempre a mesma pessoa. Isso só não acontece com a RTP por uma questão de burocracia, mas noutras circunstâncias tem funcionado em pool para todos. Temos eventos, não é, que funcionam também em pool, Fátima, ou seja, não é, o sorteio dos juízes, o próprio Ivo Rosa, terminou uma pool. Então um dia a pool era da CIC, outro dia a pool era da TPI e dá o sinal para todos. Até é uma economia de meios, na verdade, e uma cooperação que em vez de prejudicar não… melhora muitíssimo e torna mais eficaz o trabalho de todos. Eu fui a uma conferência há uns meses, uns meses a ser, que é antes de Corona, que alguém dizia, agora já não me recordo e ele vai ficar chateado comigo, mas se calhar era, não me lembro muito bem o que ia dizer, que tinha lá estado antes um especialista em média, que dizia que o futuro era o TikTok. Bem, e a mim só me deu vontade de rir. Não, o futuro não é o TikTok. Porque o TikTok é uma plataforma que só tem alcance se tiver seguidores. Ou seja, se eu não seguir, uma Câmara Municipal ou uma Autarquia que queira difundir um evento e que o coloque no TikTok, só vai chegar a quem segue essa… porque nem dá para fazer partilha imediata. Ou seja, o TikTok é uma coisa muito engraçada que tem muito sucesso na China e no Japão e que os miúdos acham graças e os adultos também, mas não é uma plataforma comunicacional. Não é uma plataforma de entretenimento e lazer e que se torna viral com 10 ou 15 segundos. Mas não é o futuro. E vai acabar por morrer como morreu quem? O Snapchat. Toda a gente só usa o Snapchat atualmente para quê? Para fazer filtros. Salva a fotografia e publica onde? Facebook, Twitter, Instagram. E pronto. E são estes três, que é o Beltre e o Virate, que têm sobrevivido porque também se tem adaptado. O Twitter começou a deixar permitido. Eu lembro-me disto. Para já o número de caracteres era muito mais reduzido do que é agora. Não havia possibilidade por fotografias. Não havia possibilidade por links. O Twitter resolveu. Não. Nós temos que mudar isto, não é? Nós temos que ser multi, multimédia. O próprio Instagram… Mas atenção. Isto tem tudo tempo para o Zucca Barca atrás, porque o gajo compra tudo, não é? Ele também se compra no Instagram e compra o WhatsApp. O WhatsApp não é uma rede social, mas é ótimo, não é? Toda a gente hoje em dia só comunica por WhatsApp. E o Instagram precisamente a mesma coisa. Não, não podemos ter só a imagem parada. Nós temos que começar a ter vídeo também. Então vá, vamos reduzir a um minuto. Ah, mas as pessoas às vezes querem fazer coisas com mais de um minuto. Ah, vamos criar o IGV. Com certeza. Vamos criar uma coisa à parte, mas que as pessoas conseguem lá aceder e conseguem pôr nos vídeos que quiserem, do tempo que quiserem. Por isso, o Bruno Nogueira acabou por utilizar uma plataforma que já era usada por outras personalidades para fazer inclusivamente entrevistas, mas que tinha a adesão normal de quem não vive em confinamento, não é? Tinham milhares de pessoas a ver, mas que via quando lhes apetecia, mais tarde ficava guardado, porque com as suas vidas há cinco anos de Corona. Agora, durante Corona, que é DC, não é depois, é durante Corona, o isolamento leva a que as pessoas procurem formas de, para já leva a uma certa imobilidade, que as pessoas tenham algumas coisas para fazer. E é muito fácil viralizar quando tens milhões de pessoas em casa. E crias uma rotina, porque as pessoas também gostam de rotinas, apesar de tudo, crias uma rotina. Àquela hora tens um convidado, quem será o convidado? Ah, efeito de surpresa, gancho. É sempre um gancho de atenção. E depois, o Bruno não é parvo, não é? Convida o quê? Gajos muito interessantes e muito talentosos, como é o caso do Filipe. Ou tipos que as pessoas à partida já sabem, aquilo vai descambar por completo. Temos o João Quadros. Ou então, que é o efeito... Eu nunca imaginei que este tipo era capaz de fazer isto, que é o Albano Jerónimo. Pronto. E tu tens ali um conjunto de personalidades que se vão alternando e que cria um elo grande. Porquê? Porque o Instagram permite, nas stories, permite uma coisa que as pessoas estão sedentas, que é a interação. As pessoas querem muito sentir que alguém sabe que elas estão ali. E aparecer, aderiu, um smile, e dizer, olha, o não sei quantos entrou agora, temos uma pergunta da não sei quantas. As pessoas rosijam com isso. Por isso é que programas como, na rádio, o Fórum da TSF ou Linha Direta da RTP, têm tanto sucesso. As pessoas querem muito ser ouvidas. Não querem ser apenas passivas. E por isso estes fenómenos de live no Instagram, com qualidade rudimentar e conteúdos discutíveis, funcionam tão bem. Porque as pessoas conseguem participar no evento. E serem notadas, acima de tudo serem notadas. E isso é uma caminhada para o sucesso. O jornal que existe desde 1800 e troca o passo, sempre foi diário, jornal semanal é uma questão de sobrevivência. É só uma questão de sobrevivência. O formato de papel tem vindo a cair substancialmente. Era algo que já tinha sido anunciado, é algo que já se antecipava e que se tentou atrasar, mas a verdade é que as pessoas já não saem de manhã para ir comprar o jornal. Não, as pessoas acordam e ligam os seus tablets ou os seus computadores para ver a manchete dos jornais. E hoje em dia nós gostamos muito daquilo que um professor meu chamava, que era o Carlos Correia, da cultura mosaico. Nós queremos saber pouquinho, de muita coisa. É tudo pela rama. Ou seja, é muita informação, mas rasteira, sempre assim. É mesmo, a expressão é maravilhosa, a informação mosaico que é aquilo que nos está ali e não vai mais longe. Ou se queremos ir mais longe vamos voluntariamente, não vamos porque alguém nos impinge. e o que acontece em alguns jornais que subitamente tornaram-se só jornais online é que têm tido um sucesso muitíssimo maior. O Observador teve um sucesso incrível. O I tem um problema que é uma competição muito grande com o Correio da Manhã. Porque ainda há uma geração mais velha, muito mais velha, que não tem ou acesso ou não tem por disposição para as redes ou para as plataformas tecnológicas e gosta de comprar o Jornal Correio da Manhã. Mas não tens muito mais, não é? O Jornal Económico funciona agora com alguns conteúdos audiovisual. O público também, o DN também, o Express então. Principalmente o Express investiu muito na infografia e de forma talentosíssima e que funciona muitíssimo bem. Era algo que também já o New York Times e The Guardian e New York Times fazíamos já há algum tempo. E as rádios tiveram uma necessidade de se adaptarem ao audiovisual. Ou seja, quando a Rádio Renascença e a Antena 1 começaram... Acho que a TSE foi mais tarde do que a Renascença, mas posso estar enganado. Começaram a filmar as suas entrevistas, o que é que começou a haver? Nós temos logo a marca d'água, a Renascença, a Antena 1 ou a TSE, e as televisões, o suporte audiovisual, têm que adquirir ou cortesia essas imagens. E aquilo é publicidade ou propaganda ou quase product placement da rádio que está lá sempre, porque conseguiu aquela caixa, é só deles, e o que a rádio aqui encontrou foi uma difusão da sua marca, do negócio, num outro suporte que é a televisão. Isso obviamente que é inteligentíssimo. E depois tiveram que encontrar formas de conseguir aquilo que a televisão não conseguia. Determinadas entrevistas, determinados conclusivos, determinadas imagens. E a própria Lusa, quando começou a ter vídeo, havia coisas que nós já não marcávamos porque a Lusa ia. Desculpa, uma conferência, ou que fosse, pedíamos, a Lusa tinha aquilo à agenda e nós dizíamos, a RTP vai querer. E a Lusa vai, que era uma coisa que também não fazia antes, foi uma readaptação às necessidades. Porque nós temos a Reuters e temos a Express, que fornecem produto audiovisual e de facto não tínhamos uma agência de notícias portuguesa com produto audiovisual. A Lusa teve que se adaptar porque também enfrentou uma crise muitíssimo grande financeira. Mas acho que as rádios souberam acordar muito rapidamente para isso. Os jornais têm tido mais dificuldades, mas aos poucos já perceberam que têm de ser muito mais versáteis do que aquilo que são. Mas a rádio não morreu, é certo. O cinema também não, mas já ninguém vê cinema como se vi antes. Pouca gente gasta, e infelizmente pouca gente gasta cinco euros e meio, seis euros, foi para uma sala de cinema com quarenta pessoas a comerem pipocas. Mas houve uma readaptação. O cinema não deixou de se fazer, continua a produzir-se, só não é visto na forma convencional que foi durante muitos anos. Também prefere pagar sete euros mensalmente na Netflix do que pagar sete euros numa sala de cinema. Tristemente é isto, quer dizer, se queremos uma sobrevivência do cinema não podemos continuar a praticar. O preço de bilhete que temos praticado atualmente, isso tem afastado imenso o público. Porque ainda por cima se vais com crianças, o valor não é muito diferente de um adulto. Tem uma família com dois filhos, é uma refeição. É verdade, é uma refeição. Tens ali 15 ou 20 euros para ir ao cinema e hoje em dia não é praticável. O que eu acho triste é que o filme não era assim tão bom quando eu estava à espera. Tens ali três gajos incríveis, não é? Mas aquilo devia ter acabado ali aos 2h20. Às 2h20 já devia ter acabado. Coisa que é o arrastar do argumento desnecessariamente. Mas sim, isso é verdade. E nós temos tido filmes produzidos pela Netflix e pela HBO também. E acho que a própria Amazon também já começou, que são incríveis. E por isso é que eu te dizia, o cinema não terminou, ou seja, continuamos a ter produção de cinema, continuamos a ter grandes atores, continuamos a fazer, girar toda a máquina cinematográfica. Só não vai para uma sala de cinema. Só não é visto às 21h30, que é a hora da sessão, para acabar depois às 23h. Já não é assim. Veja, as argentinas, as venezuelas, o Chile, o Brasil, aquilo, o que é uma grande produção é talento vela. E nós que absorvemos essa comunhão da língua e tivemos muito sucesso, depois decidimos que, ah, também temos de fazer uma coisa cá. Pronto, e começámos com Vila Faia, não foi? Sim. E depois choveu na areia. O público português nisto é muito paradoxal. O que é que tem muito sucesso nas salas de cinema com cunho português? Ou filmes que são muito levezinhos no argumento, muito pop, e que têm normalmente associados atores muito populares. Ou então coisas que até são boas, mas que as pessoas só vão ver porque tiveram prémios lá fora. Tu tens o exemplo de um grande sucesso de cinema que foi... É a comédia do encontro e desencontro, da queda, do sotaque. É uma comédia, apesar de tudo, simplista, pronto. E que pega muito porque as pessoas não querem pensar muito. Aquilo é engraçado, é divertido, dá algumas gargalhadas, tem muito a ver quase com os malucos do riso, e as pessoas vão ver. Depois, o filme com o Nuno Lopes, que era o... Eu estou ótima, a minha memória está espetacular. Que era... que ele era pugilista e estava sozinho com o filme. É engraçado que a câmara até tem um conceito de segui-lo sempre. Ou seja, é uma câmara que está sempre nas costas do Nuno Lopes. Depois já não me mando o nome do filme. Gabriel? Não. Pronto, não me recordo. O filme é um filme difícil. É um filme em... é um drama. É um filme de interpretação e de análise das dificuldades laborais e económicas que as pessoas passaram numa altura de intervenção do FMI. Ou seja, são coisas que as pessoas... Ah, isso é aquele choradinho, não queremos coisas tristes, não queremos ver coisas tristes. E as pessoas só foram ver, de facto, o cinema. E tornou-se um cinema um sucesso de luteira porque foi muito premiado lá fora. É quase como que o cinema português só é legitimado quando o estrangeiro o permeia, o dignifica, o exacerba. Só assim é que o público... então se calhar vale a pena. Temos que ver porque ganham um leão, não é? Temos que ver porque ganham um urso. Temos que ver porque ganham um urso. Também só ganham animais. E aí as pessoas vão ao cinema. Ou então, quando tem atores que aparecem todos os dias nos programas da manhã e que se tornam tão populares que as pessoas depois querem vê-lo no grande ecrã. Este é um grande problema do cinema português, que é ou és legitimado com prêmios estrangeiros ou és tão popular nos programas daytime e vais para o cinema e as pessoas vão atrás. Mas sim, nós tínhamos uma cultura de cinema no Estado Novo, sem dúvida nenhuma, que era de grande qualidade e com excelentes atores e que morreu o cinema português. Foi morrendo. E o próprio financiamento hoje em dia do cinema é uma coisa também... Apesar de tudo pouco transparente... Somos poucos... eu digo somos como se eu me tivesse engolado. Somos... mas as pessoas trabalham no que é audiovisual. As pessoas conhecem, as pessoas todas conhecem, têm amigos, uns jantam, outros não jantam, uns gostam, outros não gostam, outros já sem rolar, outros já não sabem. É aquela coisa que acaba por tornar-nos uma quinta tão pequenina que as pessoas depois duvidam que aquilo terá sido mesmo assim, terá mesmo merecido o financiamento. É triste isto, mas a verdade é que faz parte, infelizmente, da cultura de quem é humano. Independentemente dessa ser a minha atividade profissional, eu acho que o jornalismo não está... não está... votado à morte. Não acho mesmo. Acho que está um bocadinho doente, acho que tem alturas em que está quase para falecer, mas tem alguns primos com doenças crónicas, mas não vai morrer. E o que é interessante ver-se é que em situações de crise, de calamidade, em situações de limite, que o jornalismo volta a renascer, quase como que um balão de oxigênio, em que, acima de tudo, volta a ser sentido como essencial para um pilar, como, obviamente, um pilar democrático e de sobrevivência de toda uma sociedade. E neste caso em particular do Covid, da Covid, que é penino, e da propagação de contágio do novo coronavírus, o que nós pressentimos foi que tínhamos subitamente uma população mundial sem conhecimento do que é isto, sem saber como se propaga, sem os utensílios necessários para se proteger, e foi através da comunicação social, através do jornalismo que foi esclarecida. São nestas situações de caos que o jornalismo dá alguma ordem, restitui alguma serenidade e tranquilidade às pessoas. E elas sentem conforto quando é um jornalista ou é um meio de comunicação social que lhes passa a informação com rigor, com credibilidade, com serenidade. Eu acho que as pessoas reconhecem essas qualidades quando as ouvem ou quando as leem. É óbvio que é também nestas situações de limite que se agudiza muito a competição e a concorrência. Mas, felizmente, há uma comunicação social que sabe que o valor maior é o rigor, a credibilidade e a transparência, e que mantêm ou fortalecem essas características. E o que acontece, e isto tem-se verificado nos números, é que as pessoas têm procurado muito as fontes de jornalismo para se informarem, para saberem se deve ou não usar máscara, de onde é que vem este vírus, afinal de contas como é que se propaga. E isso foi bastante doutor, inclusivamente, sobretudo o que se passou na China até o vírus chegar ou passar para a Itália, para os países limitos. Porque se não fossem os jornalistas, muito provavelmente ninguém saberia que tinha havido dois médicos chineses que já tinham alertado para a perigosidade de contágio extremo deste vírus. Se não fossem os jornalistas, também não saberíamos que a Johan esteve confinada mais de um mês sem ninguém sair de casa. Se não fossem os jornalistas também não saberíamos que havia, que os Estados Unidos chegaram a um limite absolutamente impensável de criar valas comuns. E toda esta forma de, claro que também não saberíamos, inclusivamente de coisas tão dramáticas como foi a não política sanitária de Jair Bolsonaro. Por isso, se não fosse o jornalismo a tentar procurar as respostas e a revelar as outras realidades, as pessoas se interciam numa insegurança e numa incoerência tal de vida que isto poderia ter sido desastroso. É esta ordem, é esta normalização que o jornalismo traz em situações como esta que estamos a viver. E eu acho que isso é reconhecido pelas pessoas e insufla muito de vida o bom jornalismo. O que as redes sociais permitiram foi uma proliferação de fake news, mas também acho que internacionalmente estamos tão de sobreaviso para o perigo do que são as fake news, que já foram criados alguns dispositivos de prevenção e alguns alertas para que as pessoas estejam mais dispostas a duvidar. É muito importante que as pessoas duvidem, principalmente aquilo que é propagandeado ou que é passado através de fontes que não são fidedignas ou que são mais partidárias ou mais parciais, como no caso da Fox News. E sistemas como, ou é engraçado, órgãos de comunicação que só fazem fact-checking é muito interessante, nós temos o polígrafo, não é? Mas isto já existia também lá fora, que é essa informação que anda a partilhar nas redes sociais, hoje vamos ver se é verdadeira. E, com um diverso conjunto de argumentos, é reposta à verdade. Esse é um perigo que nós incorremos a partir do momento em que qualquer pessoa pode filmar com o seu telefone, qualquer pessoa pode fazer edições com o seu telefone e inclusivamente pode espalhar imagens dizendo que reportam uma situação quando se reportam a outra e noutra data completamente. Cabe ao jornalista fazer essa verificação das informações antes de as partilhar. A verdade é que o utilizador comum não o faz e partilha cegamente. No caso de líderes políticos como o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, eu acho que um é muito mais inteligente do que o outro, apenas idiota. São coisas distintas, a inteligência e a idiota. São pessoas realmente muito perigosas. Mas, felizmente, têm outras pessoas muito mais inteligentes que têm feito um combate e uma resistência grande àquilo que é muito pouco democrático e acima de tudo é muito destrutivo no que diz respeito à verdade. Eu acho que a mentira não dura muito tempo, por isso tenho uma grande fé, quase inabalável, de que apesar de tudo mais tarde ou mais cedo as máscaras caem, a verdade é reposta. Obviamente traz sempre seguidores, porque isso existe em processo de evangelização em todo o lado, quer na política, quer na religião, quer nas crenças, quer em tudo, não é? Quer no fanatismo do futebol. Por mais que se diga não é assim, não vale a pena. Mas o que me interessa é que uma maioria esclarecida entenda onde está o rigor da informação. É sem dúvida nenhuma uma das maiores ameaças que nós temos à democracia, mas acho que estamos nós, órgãos de comunicação social, cada vez mais alerta para isso e acima de tudo cada vez mais instituições, inclusivamente internacionais, preocupadas em desmontar o que são os processos de construção das fake news. E isso é uma boa notícia, muito boa notícia. Relativamente aos títulos que apelam ao Big Byte e a que se crie uma ideia que não corresponde à verdade, os títulos sempre foram o grande gancho de atenção, sempre foram o assobio, sempre foram o embrulho. O embrulho tinha que ser muito bom para que a pessoa quisesse desembrulhar a notícia. Agora, tenho de seguir determinados preceitos, determinados procedimentos de construção que nem sempre são. O que me chateia às vezes é mais do que estarem mal escritos porque muitas vezes estão mal escritos, o que me chateia sem dúvida é não cumprirem as regras mais do que da honestidade. E sabia que me chateia um bocadinho porque uma mancha num órgão de comunicação social é facilmente espalhável para todos os outros porque as pessoas têm a mania de considerar ainda que é tudo farinha do mesmo saco. E não é. Nós tivemos em Portugal no dia 1 de Abril e nós, nós a RTP não demos porque, espera lá, hoje é dia 1 de Abril. E fomos logo confirmar com os assessores. Foi um comunicado com um cabeçalho igualzinho ao Ministério das Infraestruturas, não é? O mesmo tipo de letra, tudo, que foi enviado para redações e que os únicos que puseram no ar, eu não quero estar a mentir, mas o Correio da Manhã pôs e eu tenho a sensação que a TVI também, que foi por causa do estado de emergência e tudo aquilo que envolve o aeroporto do Montijo não se vai construir, está adiado. E deram isto como última hora e eu recordo-me estar na redação e ter visto logo isto, mas depois caiu-me imediatamente a festeira. Isto é dia 1 de Abril, isto é dia 1 de Abril. E como é que não se checa a origem do endereço de e-mail e se coloca aquilo no ar com a ânsia de sermos os primeiros sem fazer aquilo que se chama ser a confirmação da informação. E ainda por cima, nós não somos amadores, já temos tantos anos disto, temos mais do que obrigação, de confirmar isto. Como não duvidar de uma coisa que é, que batem o pé durante o desafio, é ali, é ali, vai ser ali, e afinal já não vai ser. Infelizmente não mudou. Nós continuamos a ter um sistema de ensino muito tradicional, muito convencional, muito pouco adaptado a crianças com outro tipo de necessidades e outro tipo de interesses e não sabem como seduzir determinadas crianças que mostram uma propensão para interpretarem as coisas de uma maneira ou... Não há essa capacidade de adaptação. Os professores também não estão preparados para isso, muito menos as escolas. Eu tenho os dois miúdos em aulas à distância, ela numa plataforma que é o Teams e o Moodle, ele na plataforma Zoom. É engraçado que a única diferença que eu vejo é que Educação Visual, a VT, como eles chamam agora, o trabalho... Eu fazia circunferências, não é? E ela faz casas vitorianas num programa que se chama SketchUp. Pronto, para mim ela está ótima para começar a trabalhar em AutoCAD e a fazer, a ir trabalhar para um ateliê de arquitetos. Agora aos 14 pode ir já à vida dela, porque eu não sei como é que ela faz aquilo. Não sei, eu aos 14 fazia circunferências, desenho à vista, não é? Não, ela faz... a última foi uma casa vitoriana e a anterior era um carro antigo, tinha que fazer um carro antigo. Pronto, é a única diferença que eu noto de... de forma de atividade... Continuam a usar PowerPoints como nós usávamos, sim, os PowerPoints na faculdade já usavam. Continuam a escrever documentos em Word, quando o Times New Romanos passam o e-mail, não fazem grandes... Não têm grandes rasgos também, se calhar não são desafiados para isso, para fazer apresentações multimédia muito diferentes. Esta é uma forma muito saturante e muito cansativa de ter aulas. Ela chega ao final do dia absolutamente exausta, porque estar constantemente a olhar por um ecrã, estar a trabalhar desligado, começar a fazer os trabalhos, mandar por e-mail, responder às pessoas por e-mail, não ter os amigos que, apesar de tudo, aliviam, descontraem, relaxam no tempo de recreio. Ela termina o dia mesmo muito cansada e até um pouco triste, de vez em quando. Ele... é muito difícil, a miúdos de 8 anos, dizerem, agora tens de estar aqui, durante uma hora e meia, olhar para este ecrã e a professora vai falar contigo. E depois não ouvem, depois que há uma falha de áudio e depois destreiam-se com... Porque normalmente isto faz-se no quarto, destreem-se com qualquer coisa, porque eles destreem-se com muita facilidade, destreem-se com uma lógica, porque eles destreem-se com muita dificuldade. Não, não acho que os estejam a preparar para o que quer que seja no que diz respeito à adaptação de trabalho a novas tecnologias, nem ao estudo à distância, porque isto para nós é uma grande novidade e não era noutros países. E vai ser muito problemático no reinício... No reinício não, mas no início do próximo anulativo. Acho que vai ser muito complicado, porque nós já sabemos como é que isto se vai desenvolver. Mas a minha própria filha estava preocupada porque... Ah, mãe, então para o ano é um em cada mesa e temos de estar a dois metros de distância e os recreios vão ter que ser passados na sala para não estarmos em grande confraternização. e eu estava a olhar assim para ela e pensava, Paulo, isto é uma penitenciária, não é? E para a escola vai ser uma coisa de completo distanciamento ou de redução social. Eu acho que ainda por cima é uma coisa muito generalizada em tudo o que é ensino superior em Portugal, o que é ainda mais assustador. Talvez tenhamos aqui alguns rasgos na UBI, por exemplo, o UBI consegue às vezes sair muito da caixa, sabes que isto do isolamento e de estarmos distantes daquilo que é suposto ser o centro torna-nos mais exigentes em querermos ser notados. E isso leva-nos, olha, uma vez mais à necessidade de agulsa ou engenho. Em termos académicos, as nossas universidades, no que diz respeito a mídia interativos, novas tecnologias, novas formas de partilha e de informação e plataformas comunicacionais, eu acho que está perfeitamente moribunda, empodernida, cristalizada, não há uma, não há algum, alguma, acho que nem há vontade, o pior é isso, não há know-how e não há vontade. Porque, repara uma coisa, as pessoas que realmente estão na vanguarda destes projetos, destas novas estruturas, não são pessoas que tenham tempo para se meterem dentro de uma vida académica, de uma universidade. Por isso, quem está a lecionar nem é, normalmente, quem está a praticar. Por isso é que, inclusivamente, muitos alunos têm preferido escolas técnico-profissionais para continuar os seus estudos nesta área em particular, do que as universidades. Hoje em dia já ninguém, querem tirar audiovisual e multimédia, e não vão para a universidade, vão para uma recetar, para uma ETIC, vão para um politécnico que lhes apresente outras formas mais práticas e mais atuais de aprendizagem. Eu sou uma defensora académica fortíssima. Adorei o meu curso, apesar do seu formalismo, gostei muito, fez muito sentido naquela altura. Hoje em dia, tendo em conta o que os futuros profissionais desejam, acho que não vai ao encontro das suas necessidades. Hoje em dia tu tens minutos com 22, 23 anos, que são umas máquinas a gerir redes, a promover, a criar novas formas de multimédia e de edição de imagem para determinadas entidades, instituições, às vezes para se promoverem a si próprios, mas que têm uma capacidade de difusão de boa informação, e acima de tudo muito sedutora, em multiplataformas, não é? Conseguem publicar de uma forma no Facebook e adaptá-la para o Instagram, e conseguir fazer uma listagem correira para partilhar no WhatsApp ou então no Twitter, e que são self-made men, não é? Não aprenderam em lado nenhum, foram, os skills foram adquirindo por processos miméticos, por visualização, por observação, e que lhes deu, obviamente, instrumentos para inclusivamente terem uma atividade profissional, porque há quem faça só gestão de redes, e há instituições e empresas que precisam muito de gestão de redes. Agora, o que eu acho muito desinteressante no ensino português, é que tu tenhas, por vezes, alunos que nitidamente têm uma propensão para uma determinada área, logo muito cedo, e tu percebas, este miúdo vai ser muito bom nisto, temos que continuar a aliciá-lo com estes procedimentos, com esta estratégia para esta área, e não o fazes, não o fazes, deixas, bem, este miúdo é bom luno, logo se vê o que é que vai acontecer, o que é que ele vai escolher no décimo ano. Eu não acho que os miúdos estejam divorciados de democracia, eles estão divorciados da prática política democrática. E nós temos um excelente exemplo disso, temos um excelente exemplo da prática, e um péssimo exemplo do conteúdo, que é, houve exponencialmente um aumento de votantes muito jovens, nas últimas eleições legislativas, mas que votaram pano. E porquê é que votaram pano? Porque gostam muito dos vídeos de gatinhos no Facebook. Ou seja, os motivos que os levaram a votar pano, que é o Partido Animais e Natureza, foi o errado. Porque não deve ser esse o motivo fulcral que te leva a simpatizares e a defenderes as ideologias do Partido. No entanto, isso teve um efeito benéfico, que foi estes miúdos levantarem o rabo da cadeira ou do sofá, e irem até a uma mesa de voto e demonstrarem a sua escolha. Por isso, eu acho, inclusivamente, e tenho uma ideia diferente da tua, eu acho que a geração milenial é uma geração muito preocupada politicamente, com muita intervenção democrática, porquê? Porque é mais esclarecida com o conhecimento internacional e que vai votar. A minha e a tua gerações, que são exatamente a mesma, acho que estão mais desiludidos do que os milénios. E não, eles acham que podem mudar o mundo, acho que podem ter, de facto, e podem, e podem ter uma intervenção, e têm e devem ter, preocupa mais esta geração dos 14, 15 anos, que é a geração seguinte aos milénios. Já não lembro o nome, se são gerações E, ou... Eles inventam os nomes engraçados. Faz-me sempre lembrar o David Copeland, mas pronto. E, por isso, acho que eles estão mais divorciados da política do que da democracia. Acho que, considero que são, estão muito, muito alertados para o que são os seus direitos, aquilo que deve ser, ou seja, a reposição da norma e da justiça, e muito ativos em preocupações ambientais. E isso é de valor. Esta é uma geração, sim, mas esta é uma geração que disse, por esse dinheiro, um bocadinho à Naomi Campbell, por esse dinheiro eu não me levanto da cama e eu não saio da casa dos meus pais. Obviamente que nós começámos a ganhar isso, mas nós também tínhamos a certeza que se for, e a convicção que, se nós formos bons, rapidamente ascendemos. Esta geração não. Esta geração milena. Esta geração com 22, 23 anos é altamente precária, contratos atrás de contratos, mas que tem muito pouca capacidade de sacrifício. Enquanto eu e tu éramos capazes de trabalhar ali 12 horas, e não nos chateava nada porque não tínhamos que ir para o bosque, nem tínhamos um jantar com a tuna, e não queres estar a ser redutora, mas nem tínhamos que ir mais cedo para o festival Noza Live, ou acampar para a prima operação, o que seja, nós tínhamos uma espiriticação profissional, porque crescemos com a convicção de que, se fores bom, vais longe. E eles já não acreditam nisso. Eles já têm uma convicção tão grande, que são realmente bons, que dificilmente se readaptam, não são todos assim, mas se se adaptam a sacrifício. E mais do que isso, é uma geração que quer estar constantemente em mutação, e isso é muito bom, chama-se evolução, construção, e não se importam nada de mudar de ano para ano, de uma empresa para outra, nós somos aquela geração que é um trabalho para a vida, porque foi assim que nós crescemos, o trabalho é para a vida, uma casa para a vida. Não, estes jovens são cidadãos do mundo, conscientemente cidadãos do mundo. e acho que podem ter poucas preocupações políticas no conceito mais tradicional, o PSD, o CDS, o PCP, não, são capazes de votar este ano num partido, e para o ano gostam muito daquele líder e votam noutro, completamente diferente, e têm uma atenção muito especial para o conceito democrático em que cresceram, que é todos iguais aos olhos de todos. E são os primeiros a levantar o dedo para injustiças inclusivamente raciais, de género, de credo, de circunstância social, cultural ou económica, e parecem-me apesar de tudo uns ativistas internáuticos, porque muitas vezes não vão para a rua mostrar o traseiro frente à Assembleia da República, contra as PGA's, mas têm um papel muito ativo nas redes sociais e que é muito profícuo, na verdade é muito profícuo, e isso deixa-me muito satisfeito apesar de tudo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma